Mais um dia de busca por José de Arribamá, de 33 anos, conhecido como Zé Dendágua, que desapareceu no último sábado enquanto consertava um carro que estava estacionado na rua da casa de sua mãe. O caso aconteceu em Nazária, a 31 quilômetros de Teresina. Foi por essa mata fechada, um lugar bastante isolado, que os três suspeitos do desaparecimento de José Dendágua saíram. Segundo a esposa da vítima, a polícia teria encontrado a 300 metros vestígios de sangue e também de roupa. Ainda não foi confirmado se pertence a José Dendágua. A 50 metros dessa mata, os suspeitos percorreram esse caminho e foram pedir água para a esposa de José Dendágua, além de perguntar do seu paradeiro. Ao buscar água e retornar para servi-los, ela percebeu que um deles estava armado. Foi então que ela começou a desconfiar, iniciou as buscas pelo marido. Logo depois veio três rapazes, um deles estava armado e procuraram por ele, bastante suado, bastante nervoso, apreensivo. Aí perguntou um por ele, aí um disse assim, cadê o Zé? Aí o que estava sentado, armado, olhou para ele e também abaixou a cabeça. Quando ele saiu, eu já saí atrás, mas aí já não tinha mais notícia de ninguém dele. Esse momento que eles vieram aqui, você já ia ainda atrás dele? Você não tinha ido atrás dele nesse momento? Não, não tinha ido atrás dele. Quando foi sábado à noite, fui na casa de um, né, que é onde eu sei, aí ele me confessou que tinha dado a disciplina, mas não tinha matado. Eu implorei para ele, para ele me dizer se ele estava morto, onde ele estava, se eu queria pelo menos o corpo dele para a gente ver lá. E ele não me deu mais detalhes. Familiares e amigos de Zé Dendágua passam dias e noites no meio da mata tentando localizá-lo. A polícia foi acionada e segue nas investigações para elucidar o caso. É, são três indivíduos que já estão identificados e nosso delegado Tiago já está tomando a devisa de providência. Desde sábado, de uma hora da manhã, a gente estava aqui no meio da serra aqui, estava para dentro do cocau para ver se encontrava o corpo, porque um deles mesmo confirmou para mim que tinha dado uma disciplina nele. Seram para esse morro aqui, conhecido aqui, entendeu? Aqui fizeram a disciplina, disciplinaram ele, mas a disciplina até hoje ele nunca apareceu em casa. A polícia percorreu o local onde possivelmente teve luta corporal e o caminho por onde a vítima possa ter fugido dos suspeitos, que fazem parte de um grupo criminoso. O que eu pude perceber lá é que eles que levaram ele para uma tal de disciplina, né? E eu acho que ele tentou fuga e teve uma grande luta corporal. Eu creio que ele está vivo, porque o local lá é um local de muito pissarra, morro, né? Se ele estivesse morto, enterrado lá, já tinha aparecido. Eu acredito que ele deve estar em pânico, né? Ele deve estar escondido, com medo, porque o susto lá deve ter sido grande. Os suspeitos já são conhecidos pela polícia, que tem o hábito de atirar na mão das pessoas que confrontam contra o grupo. Já foi registrado mais de 10 casos. Tem um indivíduo lá que é bastante conhecido, já desde os 15 anos de idade que pratica crime, já foi preso e solto várias vezes. E mais uma vez vai ser preso, você pode estar na certeza, que mais uma vez ele vai ser preso. Ele marca o território que ele disse que são deles, e no caso não são deles, quem manda é a polícia, certo? Lá não tem território nenhum que a polícia não vá. Zé Dendágua também é conhecido pela polícia. O Zé Dendágua, ele já tem também alguns tipos de problemas, que ele fazia negócios, trocava, vendia. E não cumpriu com os seus negócios direito. E o usuário de droga também, certo? Pode ter também isso aí, porque é um usuário de droga também, certo? Está próximo de localizar os suspeitos e também a vítima? É, eu creio que sim. Os suspeitos já estão todos identificados, já. Não, é claro, já já a gente vai mostrar eles aqui presos aqui nesse canal de televisão, certo? Você tem fé que ele está vivo? Eu tenho fé. E José, pelo amor de Deus, se tu estiver vivo, meu filho, me dá um sinal. Manda uma notícia, porque eu estou muito desesperada. Tchau. Obrigado.